Bem-vindos, amigos do Canal Milhão. Chegamos ao nosso vídeo de Cogna COGN3. Se você pensa em comprar essa ação ou mesmo tem essa ação, fique conosco até o final e já aproveite e se inscreva no Canal Milhão. Aqui todo dia tem vídeo sobre Bolsa de Valores e sobre análise técnica e estratégias para investimentos de curto e médio prazo. Não perca o nosso conteúdo diário, então. Galera, galera, em Cogna3 me gera dúvidas pra falar pra vocês. Quero compartilhar algumas análises que fiz. Apesar da valorização de 2,1% do papel durante a semana, o papel ter fechado a R$3,39, ainda tenho alguns questionamentos que quero compartilhar com vocês. Será que vai subir mesmo ou é voo de galinha, hein? Vamos por vídeo, galera do canal! Meus amigos, dia 29 de agosto de 2021, vamos compartilhar o nosso melhor entendimento sobre o momento de precificação das ações Cogna Educação SA, as ações ordinárias da Cogna de Ticker ou código COGN3. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal 1 milhão sobre COGN3. É um dos principais alvos nossos dentro das ações listadas no índice BOV. Galera, é o seguinte. Em resumo, tínhamos uma LTB montada desde junho e se formou aqui embaixo da LTB, nesse fundo bem demarcado aqui em 304. Um padrão gráfico bastante conhecido de nome Estrela da Manhã. Essa Estrela da Manhã fora confirmada no dia 20 de agosto. Tudo beleza, então, com Cogna, tá? Então, agora, o que acontece? Houve o rompimento da LTB, houve a formação de um padrão gráfico conhecido, e este padrão foi confirmado, legal, e agora a ação começou a subir. Porém, subiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles. Isso tem cheiro de after 7. E na sexta-feira se formou um outro padrão bastante conhecido também. Eu vou até ampliar pra vocês agora, que já falamos da LTB, até pra que vocês enxerguem bem o que eu estou falando, que é um enforcado. Como que se comporta o enforcado? Enforcado é muito claro nas suas regras. Se rompida a sua máxima, o preço tem tudo para continuar na sua subida, na sua valorização, respeitando a LTA de cor preta que nós desenhamos aqui. Se rompida a sua mínima, preço tem tudo para lateralizar, uma vez que tem uma resistência importante aqui em 3,42, tá? Então, a minha dúvida é a seguinte. Será que COGN3, mesmo a partir de um pivô de rompimento de LTB, mesmo a partir de indicadores técnicos mandando seus sinais de entrada bem aqui, né, na quinta passada, e mesmo após confirmação de padrão gráfico conhecido, catalogado e confirmado, não é? Será que tem oxigênio para queimar, tem combustível para queimar, valorizando? Esta é a minha dúvida, porque esse papel vem de queda desde junho e o momento atual econômico para o segmento de mercado que COGN atua não é dos melhores. E o que me fez refletir a respeito foi justamente este padrão de sexta-feira, também bastante conhecido, um padrão de queda, tá? Que precisa ser confirmado. Então, gato no telhado, tudo bem. Por enquanto, no canal terciário que está se formando, a ação está valorizando, valorizou 2,2% na semana, beleza? Mas eu ficaria com o pé atrás quando se formou este enforcado aqui, sendo drive de decisão de continuidade ou não, na operação de swing trade de curto prazo, a sua máxima e a sua mínima, né? Por enquanto está tudo dominado enquanto os preços forem fechando em cima da LTA, mas saibam vocês que a qualquer momento pode lateralizar os preços de COGN3. Este é o nosso melhor entendimento. Bom, e aí? O que a gente faz? Não ganha dinheiro, então incógnita e passa para outra ação? De forma alguma. Se lateralizar, a gente tem, sim, possibilidade de montagem de operação tanto na ponta comprada quanto na ponta vendida entre a linha pontilhada de cor preta 3,04 e a linha rosa 3,42. Estamos falando de 12,5% na mesa. É claro que tem dinheiro incógnita. Basta somente acertarmos a estratégia ou na ponta comprada ou mesmo na ponta vendida, aguardando uma correção aqui até 3,04. Galera, a gente vai ter que olhar os indicadores técnicos para tomar a decisão, tá? Se rompido para cima a máxima do enforcado, os alvos técnicos são os mesmos da semana passada. Linha verde 3,58, linha laranja 3,84. E se rompido para baixo aqui a mínima do enforcado, papel tem tudo para vir buscar aqui 3,04, 2,99. Lá para baixo, 2,71, linha azul pouco provável, não é? Nós estamos aí apostando em duas possibilidades. Ou o rompimento de vez aqui desta linha rosa 3,42 com o papel surfando na LTA, ou mesmo uma correção lateralizada buscando aí 3,04 até 3,42. Aí vai depender da dinâmica do mercado, beleza? Galera, estas são as minhas proposições, tá? Estou com dúvida nesse papel, apesar de no swing trade curto o papel estar se comportando muito bem até agora respeitando a LTA. E mais um fato, né? Quando surge o after seven, ou lateralize e continua subindo, ou mesmo corrige e vem buscar aqui níveis inferiores de preço, tá? Indicadores técnicos. O OBV se comportando muito bem com fundos ascendentes. O Momento mandou o seu sinal de entrada somente na quinta-feira, não enxergou aqui, é claro, a estrela da manhã em sua confirmação, mas o fato é que esse indicador e outros indicadores mandaram sim sinais de entrada, tá? Aqui no Canal Milhão nós temos amigos que investem no swing trade por análise gráfica pura e simplesmente, outros investem somente por indicadores técnicos e outros combinam ambas as coisas e tem mais pessoas que combinam também a conjuntura setorial e as notícias que vêm de Cogna. Qual o teu perfil? Aproveite e já ponha aí nos comentários o seu perfil, hein? Vamos então para outros indicadores técnicos? Agora eu vou para a MACD. Meus amigos, meus amigos, a minha obrigação aqui no Canal Milhão é colocar o meu melhor entendimento sobre a conjuntura atual dos papéis que temos analisado, tá? Com o objetivo da sua decisão final, né? Você vai ter que ouvir tudo isso, de repente ouvir outras opiniões e também tomar por base o seu conhecimento técnico para a tomada de decisão. Então, esta é a nossa proposição, o nosso propósito aqui no Canal Milhão. Galera, o MACD está saudável, tá? Eu diria para vocês que ele mandou o sinal de entrada sim, foi bem aqui no dia 23 de agosto, por ele, sobe que sobe, tá? Por enquanto não tenho preocupações porque as colunas estão levemente aumentando dia após dia, desde aqui o dia 18 de agosto, passou para o lado positivo do indicador e vai que vai para cima. Então, por enquanto, está tudo beleza com o MACD. Nós vamos olhar agora o IFR e o estocástico que também são bem congruentes com os indicadores avaliados até agora, que foram quais, galera? OBV, Momentum de 10 períodos e este que está na tela, o MACD. Meus amigos, já temos então na tela o IFR e o estocástico nas ações Cogna, COGN3. COGN3 são as ações ordinárias de Cogna SA, ação com alta liquidez, é por isso que nós nos interessamos bastante por Cogna, tá? Bom, indicador IFR na porção intermediária do site investing.com mandou, sim, seu sinal de entrada congruente com o sinal de entrada do MACD. Foi no dia 23 de agosto. Lateralizou aqui, tá? Ele lateralizou em congruência com a movimentação de preços. A gente espera que na semana que vem continue, então, indo rumo à região de sobrecompra para surfarmos daí, então, na LTA, rompendo de vez essa minha dúvida que é a máxima desta figurinha chata que apareceu aqui de nome enforcado. O estocástico também mandou seu sinal de entrada antecipado aos indicadores anteriores que comentamos. Este aqui mandou sinal de entrada em congruência com a confirmação da estrela da manhã no dia 20 de agosto, tá? Foi nesse candle grandão aqui que foi o pivô de rompimento da LTB, tá? Quando rompe LTB ou lateraliza ou mesmo valoriza, tá? Aqui no Canal Milhão, é claro, estamos torcendo para que continue valorizando tal qual a semana passada a observação da movimentação de preços em COGN3 na semana passada. Galera, o estocástico mandou sinal de entrada, tá tudo normal com ele, tá? Tá indo aí rumo à região de sobrecompra, deixa ele chegar na porção superior branca para que dê para surfar na movimentação de ascensão dos preços no canal terciário. Galera, então, minha única dúvida, meu único receio nesta análise técnica, de fato, é o enforcado, tá? Mas o enforcado foi aparecer bem em cima da LTA, então, por enquanto, não tem rompimento de LTA, não tem sinal gráfico de saída na operação de swing trade montada pelos indicadores técnicos, tá? Legal? Gratidão pela presença de vocês. Tomara que, de fato, os indicadores técnicos que até agora não bambearam continuem apontando para cima, porque daí é segurança de lucro no bolso em COGN3. Valeu, galera? Se valeu, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Na semana que vem, vamos ver os desdobramentos da formação de preços da ação COGN3 e também os desdobramentos de nossas proposições. No dia de hoje, 29 de agosto, vamos ver se, de fato, este enforcado se desmancha na segunda-feira ou mesmo se confirma com o rompimento da mínima e lateralizando a ação COGN3. Abraço, até a próxima, tchau! Tchau!